E o Papo Humil de hoje veio conversar com a médica veterinária Roberta Inacarato, da Clínica Vida Animal, sobre a febre maculosa. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. Roberta, nós temos percebido ao longo dos dias que muitos casos foram notificados e nós já temos a presença em menina gerais de 4 óbitos e 11 casos confirmados. Conta um pouquinho para nós o que é a febre maculosa? Bom, a febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato, é uma bactéria que o carrapato transmite, que chama riquetia, e é um tipo de carrapato só, que é o ambiômico agenense, que é o carrapato estrela. Ele pica o animal e transmite a bactéria, ou para o animal ou para o ser humano. Por isso que é chamado de zoonose. Então, Roberta, na verdade, o causador principal da doença é aquele carrapato redondo, grande. É. É o carrapato estrela, porque são vários tipos de carrapato. Tem os carrapatos que são próprios dos cães, dos gatos, próprios da vaca, do cavalo, e o carrapato estrela, que é o carrapato que fica nas matas, nas floretas, nos pastos. Esse carrapato que é o transmissor da riquetia, que é a doença da febre maculosa. E por que as pessoas fazem tanta relação com a capivara? Porque a capivara é um vetor, e ela é o único animal que consegue ficar com a bactéria sem ter sintomatologia, ou seja, a bactéria não consegue matar a capivara. Ela não vai a óbito por causa da doença. E aí ela acaba ficando com a bactéria no organismo, e o carrapato, como é um hematófago, suga ela e vai transmitir a doença para os outros animais e para o ser humano. Então, na verdade, ela é um reservatório. Por exemplo, esse carrapato pode se soltar da capivara e picar uma pessoa ou um animal. Exatamente. E aí um novo carrapato sadi pode picar novamente a capivara e adquirir através do aparelho sugador essa bactéria, é isso? Exatamente, isso mesmo. É uma doença que a gente chama de zoonose, porque afeta homens e animais, né? E uma doença agora muito importante, que está aparecendo, né? É uma doença muito antiga, mas que agora está tendo óbitos, e que é uma coisa que tem controle. A gente consegue controlar, evitando que os nossos animais tenham um carrapato. Roberta, nós estávamos conversando agora há pouco que a doença não é específica do cachorro, que existe também a possibilidade de nós termos um gato infectado. Conta para mim essa relação da doença com o cachorro e com o gato. Então, o gato e o cachorro, eles podem adquirir o carrapato, né? O gato, menos, porque o gato se lambe, ele se limpa mais do que o cachorro. Então, ele tem menos chance de ter um carrapato, mas ele pode ser picado pelo carrapato. E o carrapato, ele pode ter a doença, a riquete. E o animal vai pegar a febre, né? Ele vai ter os sintomas, a febre, a dor muscular, igual os outros animais. O cão, principalmente, o cão já tem outras doenças que são transmitidas pelo carrapato. Mas agora, principalmente, por conta da febre maculosa, esses animais, eles adquirem essa doença saindo para a rua. Então, assim, aí uma coisa importante da gente falar é sobre a guarda responsável. Porque quando você tem um animalzinho, um pet, você é responsável por ele. Então, assim, o animal que sai de casa, às vezes a pessoa, no final do dia, quer soltar para dar uma voltinha na rua. E aí, o animal vai pegar o carrapato, vai num pasto, num terreno vizinho. E lá pode ter carrapato, o animal adquirir esse carrapato. Então, se o animal, né? Se a pessoa não tiver uma guarda responsável, não cuidar do animal, dar um produto para proteger o animalzinho, ele pode levar esse carrapato para casa. Adquirir esse carrapato, pegar a doença e transmitir. Então, a primeira coisa, assim, que é super importante da gente falar é a guarda responsável. A gente que tem o pet em casa, usar um produto específico para cão e um produto específico para gato. Porque a gente existe vários fármacos no nosso mercado e que pode beneficiar o seu animal e evitar as doenças. Então, isso é muito importante. E, Roberta, depois que o animal adquire a doença, qual é o tratamento para o animal? É tratado com um antibiótico, que é a base de tetraciclina, que é chamado doxiciclina. É um antibiótico de amplo espectro, que é tratado de 12 em 12 horas, por até 14 ou 28 dias. Então, a doença tem cura. Tem cura. Se tratada, rápido. Então, assim, o animalzinho parou de comer, está doentinho, já leve no veterinário. E a mesma coisa, gente. Está com febre, está sentindo sintoma de gripe, vá ao médico. Porque é só no médico e o veterinário que pode diagnosticar a doença. Então, vamos agora tocar num ponto muito importante que todo mundo quer saber. E eu acredito que quem está em casa nos assistindo ficou com essa dúvida. Como que a gente pode proteger os nossos animais? Existem alguns produtos aí no mercado que são utilizados por vocês aqui na clínica. Quais são esses produtos? Eu vou mostrar alguns produtos que são carrapaticidas e antipulgas. Que são os comprimidos e tem os spots, que é colocado na nuca, que é um líquidozinho que põe na nuca. E sempre, né, Roberta, prestar bastante atenção com a dosagem, com o tamanho do animal. Sempre procurar um médico veterinário, né? Para poder informar qual que é o ideal para o seu animal. Com certeza. Existem também as coleiras. A coleira também, muito importante da gente falar, que ela protege também contra moscas. Que protege a gente também da leishmaniose, o animalzinho da leishmaniose. Porque ela é repelente de moscas. Sim. E vamos falar um pouquinho da... a gente prevenir, né? No animal, são esses produtos. E o ser humano, quando for sair em mata, floresta, área rural, usar sempre bota, calça. Se possível, usar um repelente, né? E quando chegar em casa, observar se não tem o parasita na pele. E outra coisa importante da gente falar, que nunca a gente deve esmagar o carrapato. Porque você vai disseminar a doença. O carrapato, ele tem que ser retirado com uma pinça, sem estourar ele. E depois, ou você queimar, né? E nunca espremer o carrapato e matar. Porque muita gente aperta na unha. Isso aí pode disseminar. Até na gente mesmo. Isso aí, quando você tá com o carrapato, pegar uma pinça e retirar levemente, sem esmagá-lo. Tá? Porque senão ele vai soltar ali a bactéria e pode contaminar a gente. Então, resumindo, né? Ter cuidado com seus animais através da tutela responsável, do cuidado responsável. Principalmente as pessoas que têm esse hábito de soltar os animais no fim da tarde. observar, quando for adentrar em alguma área de mata, se existe ou não parasita, né? Fazendo essa retirada criteriosa do carrapato com uma pinça. E, principalmente, estar sempre informado do que tá acontecendo. Que é um objetivo nosso, principalmente através do Papo Mil, trazer informações pra vocês. Informações de qualidade. E, principalmente, que vão impactar na sua saúde e do seu animalzinho. Eu queria te agradecer, Roberta, pela sua atenção, pelo esclarecimento. Fica aqui o espaço aberto, como uma parceira sempre, pra nos auxiliar. E você que nos assiste, fique atento às nossas novidades e acompanhe aí o nosso material. Até breve.